Música Boa tarde, doutores. As perguntas que a gente tem para fazer para vocês, acho que boa parte dessa questão do departamento, do que ele vai fazer para 2019, acho que vocês resumiram e passaram a informação. Acredito que é mais, pelo menos de minha parte, sobre essa questão de atletas. Vocês estão há algum tempo sem dar entrevista para a imprensa e aí fica só ou boletim ou informação de terceiros. Isso nunca é muito interessante. Sempre é bom conversar com vocês, que são os médicos e fisioterapeutas. Vocês sabem o que é que acontece. A pergunta mais feita ultimamente pelos torcedores do Ceará é em relação ao Juninho que já dá. Por ele ser um jogador importante, por ter feito um 2018 muito interessante, por ter sido um dos pilares daquela recuperação que o Ceará teve na última temporada. E, desde então, ele acaba tendo vindas e voltas ao departamento médico. A gente já viu até ele treinar com bola alguns dias, mas depois sente de novo, como a gente ouviu, a informação de que ele voltou a sentir. Acho que é mais para o senhor, doutor Henrique. O que é que acontece realmente com o Juninho que já dá? O que você pode dizer em relação a esse? Porque tantas idas e voltas, quando, na verdade, a maioria dos outros atletas do departamento médico tiveram passagens muito rápidas, o Charles, esse ano, por exemplo, mas o Juninho tem essa passagem que acaba voltando a sentir novamente. É uma situação diferente, especial. O que é que o senhor pode explicar sobre isso? Bem, o Juninho Pichadá, ele teve a lesão dele em 27 de outubro de 2018. Gosto de frisar datas, eu acho que é importante. Ele já teve um quadro semelhante no quadril direito, já teve uma rotura do lado direito, e essa rotura acaba nos trazendo certas peculiaridades no tratamento dele. Como assim? Essa lesão que ele teve antes do clube, antes de estar aqui no Ceará, acarreta alguns desequilíbrios na pelve dele, que isso complica a reabilitação dele. Ele teve uma lesão importante no quadril esquerdo, e isso vem se somando à lesão antiga, foi o fator de complicação para ele. Nós viemos fazendo hoje o tratamento mais moderno que existe para o Juninho. Hoje nós fazemos um trabalho de reforço muscular dentro dos limites da dor do atleta. Hoje nós fazemos um trabalho de reabilitação direcionado, com o que há de melhor nos equipamentos de fisioterapia. Nós fizemos para o atleta um tratamento de ondas de choque, que é considerado hoje o padrão ouro de tratamento para o tipo de lesão que ele tem, porém, ninguém é igual. Uns evoluem satisfatoriamente, outros não. E a gente confia no atleta. O atleta está dizendo, tem dor no quadril, ele tem dor no quadril. Então, o que nós temos que fazer? Nós sentamos, reavaliamos novamente, e tomamos providências para modificar e atenuar e sair dele. É o que a gente está fazendo. Nós estamos buscando todas as possibilidades de tratamento para ele. E vamos continuar fazendo, até ter esse atleta dentro de campo. Nós temos plena consciência da importância desse atleta para o nosso grupo. Nós também somos cobrados, não somente pela torcida, mas o nosso presidente, a gerência, treinador, próprio atleta. Nós temos essa cobrança também. Então, inclusive, nós como torcedores, queremos o Juninho Kixadá dentro de campo. Mas a gente tem que ter responsabilidades como atleta. Não tem sentido a gente colocar um atleta dentro de campo para jogar com dor. A gente sabe que ele não vai ter aquela evolução. Então, nós estamos buscando. Vai ser submetido a um novo exame de imagens, o atleta, amanhã, para a gente saber o porquê dele ter voltado a sentir dor, para a gente determinar e buscar o que há de melhor. A gente gosta de sempre te falar que muitos interrogam a gente, por que não opera logo o Juninho? Muita gente questiona, pode até questionar isso. A cirurgia faz parte do tratamento, mas ela tem o momento da sua indicação. Primeiro, se tenta o tratamento que a gente chama de tratamento conservador. O que seria isso? O menos invasivo. Não melhorou, passa-se para um tratamento um pouco mais agressivo. O tratamento cirúrgico, ele tem que seguir esse protocolo. A partir do momento em que você perde essa sequência de protocolos, você perde totalmente o controle sobre a patologia do paciente. porque nós temos que lembrar que ele aqui para a gente, ele é o atleta, tem um problema, mas ele também é um paciente nosso. Então, nós temos que seguir protocolos. A partir do momento em que você se perde nessa condução e nessa sequência de protocolos, desista. Passe logo o paciente para outra pessoa que você já se perdeu. Então, nós estamos buscando exatamente isso com o atleta, seguir todos os protocolos que estão preconizados pela literatura. Doutor, só um minuto, desculpa. Pois não. Essa questão que o Henrique comentou é tão importante da individualidade dos atletas. O que ele traz de bagagem, de histórico de lesão, o que ele tem de estrutura muscular, como o corpo dele se preparou para aquele momento que ele estava jogando. Então, o Juninho é um cara que vinha de um histórico de um futebol, de um ritmo diferente. Ele já vinha há bastante tempo sem fazer uma partida completa. Ele foi submetido a uma carga, uma intensidade de trabalho muito alta no final do ano. E teve essa lesão que é diretamente relacionada a essa lesão anterior que o Henrique citou. São duas estruturas que se inserem em uma região pubiana, que uma já era lesionada e que lesionou essa agora. Para que vocês tenham um parâmetro, a gente teve uma lesão extremamente mais agressiva, que foi a do Tiago Alves, de um grupo muscular essencial, que é o músculo da cadeia posterior, ou o isco tibiais, que é esse músculo que é muito utilizado na arrancada. E ele teve uma evolução excelente. Ele era um atleta que era para estar recuperado em quatro meses, em dois meses e meio, e ele já estava plenamente recuperado. Então, assim, a gente não pode colocar as coisas como uma receita de bolo, como se o corpo humano fosse uma máquina que você... Tudo que vem de uma lesão, vem de uma bagagem do que aquele atleta vem trazendo na carreira dele. E o Juninho é um caso bem específico do que está sendo comentado aqui. Essa dificuldade na recuperação dele está diretamente relacionada a essa bagagem que ele vem, de como a gente tem que respeitar isso daí. E a gente está tentando fazer isso aí desde o começo da lesão dele. Tudo bem, doutor? Boa tarde, doutor Henrique. Boa tarde. Boa tarde. O Elton. Em relação à questão que você falou ainda há pouco, o jogador está dizendo que está sentindo dor, segue sentindo dor. Estou falando do Juninho Kixadá. Certo. Doutor, há alguma possibilidade? Isso aqui é uma pergunta, uma afirmação. Do jogador estar fazendo o corpo mole? É claro que pode ser até agressiva a minha pergunta. Mas é porque se fala tanto as coisas, e até para blindar o departamento médico também do clube, que eu sei da competência de vocês e pelo trabalho, até que vocês explanaram ainda há pouco o que vem fazendo, mas surge, e hoje temos as redes sociais, que acabam surgindo muitas coisas, surgiu que o Juninho estaria fazendo o corpo mole. E se há essa possibilidade, não estou agora mudando o caso específico do Juninho, de qualquer outro jogador, de dizer que está sentindo dor, mas o exame acaba evidenciando que não há mais lesão, doutor? Olha, a gente tenta se precaver, mas a gente tenta se prevenir o máximo possível. Eu costumo acreditar sempre no atleta. Se ele chega para mim e diz que tem dor, então, para mim, ele tem dor. Mesmo porque a dor é muito subjetiva, a minha dor é diferente da sua dor. Então, se ele relata dor, eu tenho que investigar. Para isso, o que nós fazemos? Vamos correr atrás dos exames de imagens. Em certo momento, a gente teve um exame de imagem dele, foi bem positivo, a gente progrediu, porém, ele relatou dor novamente. É isso que nós queremos saber agora. por que ele relatou dor novamente? Por isso, nós estamos solicitando um novo exame de imagens que deverá realizar amanhã. É exatamente para que não aconteçam dúvidas, nem questionamentos, nem tão para a gente, nem tão pouco para o atleta.